Oi, esse é o primeiro vídeo de cinco vídeos que nós iremos falar de como superar uma crise no casamento. Serão cinco dicas, cinco passos que irão transformar o teu relacionamento. Depois de cada vídeo, na descrição, eu deixo um ebook. Você pode baixar o ebook para que o Senhor possa continuar te ensinando e tu possas meditar para o Senhor poder falar contigo. Também deixei uma oração para que nós possamos fazer juntas depois de cada capítulo. No fundo do meu coração, eu desejo que tu mergulhes nesse conhecimento para que o Senhor possa te libertar. A palavra de Deus diz que o conhecimento é que liberta. Procure conhecimento, procure te autoconhecer para que o Senhor possa, então, trabalhar no teu coração e tu possas alcançar o coração do teu marido. Se é isso que tu decidiste, se é isso que tu queres, vem comigo. Se tu decidiste ficar, se tu decidiste lutar pelo teu casamento, pode ser que nos momentos difíceis tu ainda pensa em separação, ainda fale em separação. Isto é a fuga da autoresponsabilidade. Isto é a autossabotagem. Todo casamento é uma missão, não é uma curtição. Todos os casamentos enfrentam crises. Então, hoje, nós estamos aqui para falar da autoresponsabilidade. Se tu decidiste ficar, tu tem que tomar a decisão de que quem vai mudar e quem vai fazer as coisas funcionarem é você. Você tem que autoresponsabilizar-se pela sua própria mudança. O vitimismo não combina com a autoresponsabilidade. Vitimismo e autoresponsabilidade são coisas opostas. As vitimistas sempre responsabilizam os outros. O comportamento vitimista, ele é uma fuga da responsabilidade de ficar e enfrentar a dificuldade. O vitimista sempre acha que tem um culpado, ou a família dele, ou a tua família, ou a cultura dele, ou a tua cultura, ou a diferença da cultura, ou os filhos, ou a economia, ou porque ele não te entende, ou porque ele é um grosso, ou porque isso, sempre vai ter uma desculpa. Mas pessoas autoresponsáveis, elas vivem pela sua decisão e não pelos seus sentimentos. E essa é uma luta que tu vai ter que travar. Mulheres com comportamento vitimista, elas nunca se perguntam o porquê que com as outras mulheres acabou dando certo, ou porquê que com ela não tá dando certo. O que ela está fazendo, ou o que ela está deixando de fazer, que tem levado o casamento dela a essa crise. Tem uma amiga minha que me falava, ah, tu não sabes o que é o meu casamento, tu não conhece o meu marido. O teu marido é maravilhoso, é um homem de Deus. Mas não foi sempre assim. No auge da minha crise, onde até mesmo nós chegamos a nos separar, eu quando voltei, eu tomei a decisão de ficar. lutar. Eu tomei a decisão de lutar. Eu tomei a decisão de mudar. Eu estava voltando. Eu queria estar casada. Então eu teria que fazer as coisas funcionarem. Então eu fui procurar ajuda. Eu fui mudar a mim mesma. Eu fui observar casamentos que deram certo. Eu fui observar o comportamento das outras mulheres. O que eu estava fazendo de errado? E o que as outras estavam fazendo de certo? O que eu estava dentro de mim? O que eu tinha que me responsabilizar? Assim o Senhor pôde também se posicionar do meu lado. Porque eu fui procurar ajuda do Senhor. Eu fui pedir perdão para o Senhor. Porque pessoas vitimistas, elas geralmente têm um comportamento irado, acusador. Pessoas vitimistas, elas acusam a vida inteira terceiros das suas derrotas, das suas misérias. A família dele, a sua família, a cultura, a profissão. Sempre vai ter um culpado. Os vitimistas, na verdade, são egoístas e covardes. Eles gostam daquele lugar. Porque eles não têm que se responsabilizar por nada. Mude a tua postura de vítima para a autorresponsabilidade. Eu tenho certeza que o teu marido será constrangido. Irá começar a se perguntar o que houve com ela que teve essa mudança tão drástica. Essa foi uma das coisas que eu atraí a atenção do meu marido. Eu comecei a me responsabilizar pela minha felicidade. E ele começou a ficar intrigado. O que está acontecendo com ela? Ele começou a me observar melhor. E nós conseguimos estabelecer um novo tempo para o nosso casamento. Assuma a responsabilidade pela tua vida. Assuma a responsabilidade pela tua felicidade. Assuma a responsabilidade pela decisão que tu tomaste de ficar. Comece se autorresponsabilizando por isso. Buscando conselhos, buscando livros, buscando ajuda, procurando ao Senhor. No final deste vídeo, embaixo, na descrição, tem um PDF, um pequeno e-book, que tu vai poder entender um pouquinho melhor do que é ser vitimista e como mudar essa postura vitimista. Que Deus os abençoe.